Olá, o meu nome é Rafaela Gula e eu vou compartilhar com vocês a minha história e como o Ibrax contribuiu para o meu crescimento pessoal e profissional. Em 2012, eu conheci o Dr. Fernando em um grupo de constelação familiar. Naquela época, a minha vida estava um caos. Eu tinha problemas em diversas áreas e naquele dia eu vi uma luz no fim do túnel. A partir de então, eu comecei a participar dos seus cursos. Em um desses eventos, eu fiquei sabendo da primeira turma de consciência sistêmica. Quando eu li o cronograma, eu senti, essa é uma formação para a vida, eu preciso fazer. E realmente, foi um divisor de águas. Nesse período, ocorreu a minha transição da biomedicina para a terapia sistêmica e eu passei a realizar diagnóstico das doenças familiares. E para o meu êxito, foi essencial o apoio oferecido pelo Ibrax com seus cursos Lapidações de Alto Nível. Hoje, eu trabalho com pessoas e famílias em diversos contextos, inclusive independência química, realizando atendimentos individuais, grupos e palestras e levando para essas pessoas a luz que eu recebi. Dr. Fernando e Ibrax, muito obrigada.